A Redual presidou o Kyger, um SUV subcompacto baseado no Kwid voltado para o mercado indiano. Ainda há um conceito, mas a montadora garante que o modelo de produção será praticamente o mesmo, porém claro, sem essas rodas de 19 polegadas, os faróis com sistema inteligente e todos esses itens que vemos apenas nas versões conceituais. Com previsão de lançamento para 2021, o modelo ficará posicionado acima do Kwid no portfólio da marca. Por enquanto, as imagens do interior ainda não foram reveladas. Sob o capô, ele terá um motor 1.0 aspirado de 72 cavalos, mas também terá a opção de motor turboalimentado com 95 cavalos e terá opções com transmissões manuais e automáticas. Assim como o Kwid, o Kyger também não será um produto exclusivo para o mercado indiano. Ele estará presente nas garagens de clientes de países emergentes. Ele compartilha a plataforma com Nissan Magnate, outro SUV subcompacto que será lançado aqui no Brasil em 2022 e você já viu aqui no Autoplay. Então temos boas chances de termos o Renault GT. Mais informação ainda não foi confirmada. E aí, você acha que o Renault Kyger faria sucesso aqui no Brasil?